Aí eu vi o barulho na porta ali e eu observando, deitava lá no quarto né, deitava aqui, quem é moleque aqui? Pode ir, eu deitava aqui, aí eles batem aqui, tentando abrir aí, tá aí ó, que é o moleque? Aí eles pegaram, lá batendo lá, o moleque estava lá, tinha pegado uma calça aí das minhas, uma calça preta, aí eu disse, cai fora moleque, não dão tiro, mentindo, dizendo que tinha revolução aqui né, aí eles saíram, rodearam lá, quando eu disse lá, que eu abriu aí, que eu disse, foi só pegar a cacetada, fazer uma coisa. Aonde foi aqui, mostra aqui pra gente, aonde foi o local? Cacetada. Eles entraram aqui pelo fundo, foi? Rodearam a casa aí, pelo fundo, rodearam por lá, a casa aqui é grande, ali do lado do Zé do Carralho tudo é meu ali, aí quando eu cheguei bem ali, que eu cheguei lá, eu senti e falei, lá para, tá! Aonde foi, na cabeça? Aqui ó, com pau. Um pau, um pau, um pau. Era quantos homens? Três homens. Reconheceu alguém aí? Não, não conheci não. Mas conhece, estou com uma vista ruim, quase cego. Qual foi o horário mais ou menos da manhã? Duas horas. Roubaram o que? Largaram calça, roupa, um bocado de coisa aí. Outro dia lá, tinha uns cordão aqui, largou todos um dedo. Na outra vez que eles entraram, levaram. Como é que faz, Carlos? Tem que pegar dentro. Tem que pegar dentro. Pegava, né? Você já fez a... Eu passei lá e falei lá e disse que ela fez lá no delegado. O delegado não se importa não, rapaz, sei não. Não se importa, rapaz. Só se conhecesse, só se conhecesse. Aí se conhecesse, eu vi, se conhecesse, não conhecesse não. E aí? Pois foi lá, lá no pé do carro. Aí eles largaram o pau da minha cara aqui, ó. Tá! Eu corri lá pra dentro aí. Gritei o Zé do carro, aí Zé do carro aí dorme demais, rapaz. Gritei esse homem. Rapaz, vem acudir aqui, rapaz, os ladrões vindo me invadindo aqui. A velhinha dali foi que veio, dona de Jérico. Mora lá em Ribeiro, lá na casinha. Aí, Carlos, mas tudo isso mora pra cá, é? Não, mora lá na rua mesmo. Essas casas aí tudo é minha aí, ó. Casas vão ali, ó. Essa aqui, ó. Ei, depois eu mostro. Ei, Cachique. Aí, quando pegou a panca na cabeça, como foi? Aí eu corri pra dentro, né? Sangrando muito, sangrou muito. Saiu sangue. Saiu sangue. E os cabelos fugiram por onde? Lavei com água de sal. Eles fugiram o quê? Levaram o quê, os caras? Fugiram por onde? Desceram aí na estrada aí, não sei. Não sei se vocês moram pra aí, pra aí, pra aí, pra aí, pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Tava o quê? De moto, a pés? Pés. Três homens? Três homens. Não deu nem de ver a cor dos homens, não? Moreno e branco. Rapaz, ali, né, boa pesca, não. Tomara que minha mulher venha hoje. Ela disse que nem hoje. Ela tá lá, lá, pra vir, né? Tem rumo da polícia pegar esses homens? Tem rumo? Tem rumo. Vamos botar pra pegar. Eu sei que eles vêm. Como é teu nome completo? Francisco Brasil da Costa. Quantos anos? 73. Morador do Povo Vale do Centro do Ié. Isso aqui eu... Tava sozinho no momento, não era que achei que... É, tá sozinho. Tá com... Minha mulher se não vinha, eu durmo aqui não. Tchau. Tchau.